O glúten realmente faz mal? Será mesmo? Será que ele causa ansiedade, depressão, autismo, dor de cabeça e o tanto de coisa que as pessoas falam? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Não importa como você está hoje e o quão distante suas onças se encontram, se você começar hoje, você estará um dia mais próximo de conquistá-lo. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o glúten, que infelizmente é algo que vem sendo demonizado pelos falsos nutricionistas e falsos médicos, que realmente disseminam uma cultura de terrorismo nutricional que não serve pra nada. Então mesmo nesse começo de vídeo você já entendeu qual vai ser o contexto do vídeo, mas é interessante que você fique até o final pra você entender realmente o porquê que as pessoas que estão falando pra você eliminar o glúten da sua vida realmente estão erradas e estão causando um terrorismo nutricional que não é necessário, não é preciso. Primeiro é importante entender que, claro, se você é sensível ao glúten ou você tem, por exemplo, doença celíaca, claro que esse vídeo não se encaixa pra você. Aí sim você deve ter uma alimentação realmente montada especificamente pra você, com acompanhamento com médicos específicos pra você e etc. Esse vídeo é pra pessoas que realmente não têm qualquer sensibilidade ou não são celíacos. Agora falando pras pessoas que não têm essa sensibilidade ou não são celíacos, realmente não tem um único estudo que seja bem feito que mostre que o glúten causa autismo, dor de cabeça, depressão, ansiedade e tudo que você já ouviu. Entretanto, infelizmente existe uma porrada de profissionais que leem livros, por exemplo, como a Barriga de Trigo, que é um livro totalmente persuasivo, é por um único ponto de vista e gera um terrorismo nutricional muito grande e as pessoas acreditam que aquilo é verdade absoluta. Tá, claro que, como eu falei e vou falar novamente, se você é celíaco ou tem sensibilidade ao glúten, isso é diferente. Mas se você não tem essa questão, não tem motivo nenhum pra você ficar evitando o glúten ou tirar ele da minha vida. Ah, Matheus, mas eu tirei o glúten e eu emagreci. Claro, porque o glúten geralmente é uma proteína que está associada com alimentos que são, entre aspas, calóricos e ruins, né, de certa forma. Então se você tirar o excesso de calorias da sua dieta, você vai emagrecer. Mas não é porque você tirou o glúten, sim porque você tirou o excesso de calorias. Entretanto, tem muitas pessoas que, entre aspas, acabam sofrendo mesmo de acreditar que tem que cortar pão, tem que cortar tudo que tem glúten e começam a criar um problema muito grande na rotina, fica sofrendo e tudo isso ela acha que é necessário pra conseguir emagrecer. Então saiba que não é necessário. Realmente sempre a mídia e maus profissionais vão ficar demonizando alguma coisa. Eles demonizaram bastante tempo a lactose, hoje em dia o glúten e várias outras pessoas eles sempre vão estar demonizando porque, infelizmente, isso vende, isso dá dinheiro. E as pessoas realmente se especializam em algo específico pra dizer que, por exemplo, o cara é o nutricionista melhor do mundo, que é no glúten e ele vai te fazer emagrecer. Então ele faz com que você tire tudo que tem a glúten, automaticamente você começa a comer, entre aspas, mais saudável de forma forçada, então não é uma reeducação, é algo temporário porque é uma dieta restritiva. Você vai emagrecer naquele período sim porque você diminuiu calorias, só que você vai ficar estressada, irritada, ansiosa, provavelmente isso é temporário porque depois que você voltar a comer os alimentos normais você vai ter um efeito rebote, um efeito sanfona, enfim, então realmente isso não é saudável. Jamais uma restrição vai ser saudável, a não ser que, por exemplo, você seja intolerante a lactose, você seja um celíaco e etc, porque aí sim é preciso que a sua alimentação seja adaptada pra essa condição. Portanto, pra gente finalizar, não acredita em tudo que te falam, sempre vai atrás da fonte, escute vários profissionais porque a ciência da alimentação e do exercício ela sempre tá mudando e sempre existem vários pontos de vista, ok? Então diga não ao terrorismo nutricional e qualquer tipo de terrorismo que diz que tal coisa é certa e tudo que não tá relacionado a isso tá errado. Realmente não são os melhores profissionais pra você acompanhar, confie em mim, ok? Então é isso, não esquece de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, enfim, qualquer coisa que você me ajuda demais a continuar desenvolvendo esse projeto, muito obrigado por ter estudo até aqui e vamos pra cima!